Nesse momento o senador Magno Malta bastante abalado Senador, como é que o senhor classifica essa situação? O acontecido, né? É um absurdo dos absurdos, né? As pessoas no Brasil aprenderam a glamorizar o crime e glamorizar o criminoso O criminoso é fruto de descaso da sociedade Então o bandido tem que ter mão na cabeça, tem que ser tratado como coitadinho Então eu quero ver o que o Direitos Humanos vai falar agora, ele não teve nenhuma entrevista deles ainda Eu quero ver se esse rapaz já comeu, se tem marmitex pra ele, como é que ele vai ficar, em que presídio vai ficar Se eles estão preocupados realmente, porque na verdade eles protegem bandido e criminoso Então esse ato contra Jair Bolsonaro, sem dúvida alguma, é uma demonstração clara De que todos estão juntos e querem tirar ele da frente Porque na verdade eles não querem o Brasil que nós queremos Que é um Brasil sem glamorização de bandido e vagabundo E não queremos os bandidos que estão na política e que assaltaram a nação brasileira e que tiraram ele da frente Senador, a partir do momento que tem um segundo elemento também já detido Não há de se suspeitar que esse atentado terrorista já havia sido arquitetado Tinha publicações na internet que o Bolsonaro merecia morrer Tem publicação de todo jeito aí, de presidente de CUT, de reitor de universidade Então é o seguinte, a Polícia Federal do Brasil é competente Ela vai investigar, vai chegar A Polícia Federal tem suas suspeitas E com as suspeitas a Polícia Federal tem mecanismo de quebra de sigilo A Polícia Federal vai chegar E nós vamos chegar Esse cara não é um maluco Ele é um cara que estudou Ele não é vítima da sociedade Ele é um cara preparado Pedagogo Ele é um militante político Um pedagogo que deve ter sido incentivado por diversos demagogos Então a Polícia Federal vai chegar Eu tenho certeza que vai chegar Eu confio na Polícia Federal O Brasil precisa de uma resposta Esse atentado a Bolsonaro é um assíntia à nação Amanhã é o dia que se comemora a independência do Brasil É como se tivesse dado uma facada na bandeira Parabéns, Magno Parabéns, senador Vamos mudar esse Brasil, hein Ó, eu estou aqui com o Pedro Minas Acontece Candidato a deputado Na onde o Jair Bolsonaro está internado E graças a Deus Nós todos vamos nos juntar E vamos tirar ele à frente Qualquer um bate ele que junta Todo mundo Tira ele da frente Olha, esse negócio de tirar ele da frente É um aviso Parece uma coisa muito encomendada Tira ele da frente porque É muito estranho Porque todos estão contra Bolsonaro Todos contra Bolsonaro O povo com Bolsonaro É para manter o Brasil como está Desarrumado Continuar roubando Continuar metendo a mão Bandido, bandido Homem travesti de criança 17, 15, 14 Que estupra, sequestra e mata É criança Ninguém pode pôr a mão Polícia não vale nada Tem que pagar a bala Tem que pagar o uniforme Eles desarrumaram Para levar vantagem Então o Bolsonaro não serve Agora nas vestes do dia da pátria Eles deram uma facada Ó, nesse momento O senador Magno Malta Bastante emocionado Desarrado E diz aí Aqui, vamos ver Continuar falando com o Bruno O Bruno está com todas as informações Aqui O Bruno da direita Minas Cadê o Bruno? Aqui O Bruno da direita Minas Ele também que é candidato A deputado estadual Aqui em Minas Gerais Correndo, correndo, correndo O Bruno da direita Minas Gerais O Bruno da direita Minas Gerais O Bruno da direita Minas Gerais Vamos lá Então vamos lá